Olá, querido tutor! Seja muito bem-vindo ao nosso quadro Respira e Não Pira. E aqui, tutor, é um espaço onde eu vou estar falando pra você como a sua vida não precisa mais ser estressante e frustrante, como provavelmente tem sido hoje. E o nosso tema deste vídeo vai ser cuidado com a indicação, tutor, por favor. Cuidado com a indicação. Isso acontece, tutor, infelizmente, por um mau costume. Que o tutor acaba criando no decorrer da jornada da vida dele. E isso tá tudo bem, tá? Não se sinta mal por isso. É normal isso estar acontecendo com você. E isso acontece com todos os tutores que têm animaizinhos alérgicos. Sabe por que isso acontece? Esse comportamento surge quando existem muitos tutores que têm o mesmo problema e estão todos no mesmo lugar. Então, grupo de WhatsApp, comunidades, grupos em outras redes sociais, que têm todos os tutores com o mesmo problema juntos. Quem aqui não tem um grupo de Bulldogs ou de Shih Tzu, que tem um monte de quadro alérgico ali? O que acontece? Vai surgir um monte de indicação ali. Funcionou no meu, deu tudo certo, deu resultados. E isso faz o quê? O tutor criar aquela expectativa, aquele sonho. Meu Deus, pode funcionar pro meu. Será? Será que vai funcionar? Bom, cuidado com relação a esses sonhos. E muito cuidado com essas dicas de outros tutores. E eu vou te falar o porquê. Tá? Mas primeiro te concentra que isso, esse comportamento, deve começar a sair da sua caixola e ser eliminada gradativamente. Porque você tem que criar outra atitude com relação ao seu animalzinho. Tá? Bom, muitos tutores têm uma boa história pra contar quando tem um animalzinho alérgico. Principalmente se eles alcançam sucesso com algum tipo de terapia. Ah, esse shampoo, esse protocolo, essa ração, esse suplemento, esse remedinho miraculoso, essa pomadinha, funcionou pro meu. Será que não vai funcionar pro meu colega também? Então isso vai gerando no tutor aquela ansiedade de resolver de forma definitiva. Porque normalmente é isso que o tutor tem buscado. Resolver de uma vez por todas. Mas lembre-se, você está lidando com um quadro que não tem cura. Quem é alérgico, nasce alérgico e vai até o final da vida alérgico. É uma doença crônica. Então ela não tem cura. Mas você tem como controlar. E controlar de uma forma muito mais duradoura, muito mais leve. E que transmita ao seu animal realmente paz na vida dele. Então fica ligado nessas sugestões miraculosas, nessas dicas de outros tutores. Porque é muito mais fácil ela não funcionar no seu animal do que dar certo. Outra coisa que acaba acontecendo com o tutor no decorrer dessa jornada é ele ficar fragilizado, né? Vitimizado. Ai, Thaís, mas isso acontece só com o meu animal. Só o meu animal é intenso desse jeito. Só o meu animal tem esses sintomas há tantos anos. Só eu já gastei um monte de dinheiro. Não, tutor, não se sinta um floquinho de neve no meio da tempestade. Um único. Não, você faz parte de um grupo enorme, gigantesco, de tutores que passam por situações iguais ou piores do que a sua. Sim, tem gente que tá muito pior do que você. Provavelmente. Tá, tutor? Então, essas informações que você vai pescando por aí, elas vão trazendo pra você uma esperança. E quando essa esperança, ela cai por terra, quando ela não funciona, o tutor acaba se sentindo vitimizado com relação a isso. E isso vai gerando um processo muito triste na tua vida e na vida do teu animal. Porque tudo que você tá passando aí dentro de você, você tá passando pra ele também. Isso vai gerando ansiedade não só em ti, no teu filho também. Então, não diga que, ai, você já testou de tudo, você já fez de tudo, você é o mais sofredor de todos. Não, você não é. Você só não tá fazendo do jeito que é pra fazer. Mas também tá tudo bem com isso. Porque ninguém te falou até agora como deve ser a sua atitude com relação ao seu animalzinho. Tá? Outra coisa, tuto. Ninguém. Eu sinto muito te dizer, mas ninguém vai resolver o quadro do teu filho, senão você. Você é, não é só a única pessoa. Você é a melhor pessoa pra resolver o processo todo. Porque você tá com ele, não é outra pessoa, não é aquele que te deu a dica, não é aquele que te falou que funcionou pro dele. Ele não mora com o teu animal. Ele não sabe como o teu animal funciona. Ele sabe como o dele funciona. Talvez saiba como o dele funciona. Então, a dica, ela vai te atrapalhar, vai te afastar do controle e vai te trazer quadros muito, muito, muito piores pra você tá resolvendo. Tá? Agora sim. Outra coisa que o tutor acaba fazendo. Ele entende que é uma maneira dele otimizar o tempo dele. Mas o que acontece com a indicação? Ela é a rota. Sabe aquele atalho na estrada? A gente tem uma estrada ali. Opa, bora pegar esse atalho aqui, porque me falaram que esse atalho aqui, ele chega mais rápido no percurso que eu quero chegar. Mas esses atalhos, esses atalhos, tutor, são os mais fáceis de te levar a um problema muito pior. Que é te levarem pro verdadeiros abismos. E você não vai saber como resolver ou como retornar pra estrada novamente. Então, o tutor, ele acaba ficando à mercê de análises de outros tutores. Ele acaba ficando apenas sob orientação de terceiros. Seja profissionais ou sejam outros amigos, tutores que têm animais da mesma raça que você, ou que seja até mesmo um familiar, né? Uma avó, uma tia, a mãe que diz Ah, passa isso aqui, funcionou no meu, essa pira, né? Aí, eu resolvi isso assim com os meus animais antigamente e funcionava muito bem. Isso aí é frescura, dá pra tu resolver com isso aqui. Não é assim que acontece? Então, quando você pega a orientação de alguém, você deixa a análise final sobre aquela pessoa. E aquela pessoa, ela não tá analisando. Ela só jogou na tua mão a informação. E quem vai decidir o que vai fazer com o animal é você. E o que vai acontecer com ele vai ser responsabilidade totalmente sua. Essas outras pessoas, elas vão simplesmente lavar as mãos ou vão continuar te dando outras ideias, outras dicas miraculosas, pra ver se dessa vez funciona. E isso vai, em cada dia, vai vindo um teste novo, um produto novo, uma indicação nova e nenhuma análise. Então, o que acontece? O teu desespero só vai aumentar. E eu sei que você tá desesperado. Por quê? Você tá confuso. Não tá confuso? Faz sentido o que tá acontecendo? Você tem ideia do que tá acontecendo? Ou o porquê que não deu certo? Se funcionou pra aquele ali? Nossa, Thaís, mas o animal daquele doutor tinha exatamente as mesmas lesões do meu? Tinha exatamente o mesmo processo? Era irmão do meu? Não vai funcionar, doutor. E isso vai te deixar desesperado. Outra coisa, se você deixa análise na mão de outra pessoa, se você fica pegando dica de outra pessoa, você não vai ser autossuficiente. O que é autossuficiência de um doutor? É chegar ali no balcão de um pet shopping e falar, me dá esse, esse, esse produto. Opa, vou analisar aqui esse produto. Tem essa, 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 essa base de composição e essa, essa, essa base de composição funciona pra isso, isso e isso e a pele do meu animal tem isso, isso, isso e isso. Que a gente já vai falar aqui no decorrer do vídeo. Então, não tem análise? Não tem autossuficiência? O que acontece? O doutor vai lá no mesmo balcão, em vez dele pedir o produto, ele pede a indicação do balconista ou do banhista lá atrás, né? Ah, me diz aí um produto que é bacana pro animal alérgico. Me diz aí um produto que vai resolver o processo definitivamente. Ah, compra esse aqui. E aí vem aqueles, aqueles valores, né? Que a gente já conhece. Aí que um shampoozinho básico de 100 reais, aqui um suplementinho básico de 90 reais. Ah, leva essa ração, aquele 200 reais que essa aqui resolve. Não, doutor. Indicação não é autossuficiência. É total dependência, tá? E isso vai te deixar 100% ir pro resto da tua vida frustrado. Sabe por quê? Porque tudo que você faz não dá certo. Ou se dá algum tipo de resultado, ele não dura. Ele dura pouco tempo, logo depois o negócio volta. E você não tem nem ideia do porquê voltou, se você fez direitinho, ou se funcionou naquela hora, por que que não tá funcionando agora, pelo amor de Deus? Não é assim? Isso frustra a gente, isso fala, ai meu Deus, eu não sei mais o que fazer. Eu entendo, doutor. Eu já tive aí desse outro lado. Eu sei o que passa na sua cabeça, tá? Outra coisa. Os sintomas, eles podem muito mais facilmente intensificar. Então, a indicação, ela acontece por quê normalmente? Porque o doutor tá querendo dar aquela economizada no tratamento que já tá muito caro, não é? Ou naquele monte de tratamento que às vezes ele ainda tá pagando ali no cartão. Ou que ele tirou de um dinheiro que ele não podia mexer. Ele não sabe mais o que fazer. Então, ele tenta dar aquela economizada pegando uma indicação de alguém que já passou por essa experiência e teve um resultado positivo. Porém, é muito mais fácil o processo intensificar. E se intensificar, você não vai saber o que fazer, doutor. Essa ideia, né, de querer economizar pedindo indicação, é algo comum de acontecer. Eu sei que isso é comum de acontecer. Por quê? Eu sei como é oneroso, né, tá fazendo diversas visitas com o veterinário. São exames, as consultas. Se você tá num clínico geral, é um valor. Se você tá no especialista, é um valor dobrado, às vezes triplicado. Certa vez, uma doutora me falou que passava, né, sobre avaliação com uma dermatologista, que só consulta era R$ 400. Dói no bolso, né, dói bastante. É um desfalque grande. É um desfalque que você poderia estar pegando esse valor e investindo em uma coisa realmente eficiente pro teu animal se você soubesse analisar. Não pedindo indicação e orientação de outras pessoas. Então, essa ideia de querer economizar pedindo indicação, ela vai ser um teste que provavelmente vai te trazer uma consequência mais onerosa. Porque é muito mais fácil de dar errado. Você não vai saber o que fazer porque você não sabe analisar. Você não vai saber o que fazer porque não sabe a função daquele produto. Você não sabe o que fazer porque você não tem nem ideia do que tem na pele dele e pra que que serve aquele shampoo. Você só sabe que aquele produto ali, que aquela ração, que aquele shampoo, que aquele hidratante, que aquele... Enfim, resolveu o caso de alguém. E essa é a única análise que você tem em mãos. E essa é a única análise que outras pessoas te passaram também. Resolveu o meu problema. Talvez não saiba nem por que que resolveu. Foi na sorte. Então, ela também não vai ter capacidade nenhuma de te ajudar a analisar. Investir em dicas de produtos dermatológicos é complicado. Um shampoozinho é muito caro. Uma raçãozinha é muito caro. Um suculamentozinho é muito caro. E se der errado? Aquela ideia de economizar vai cair por terra. Porque se intensificar e você não souber analisar, e a pessoa que tá te indicando não souber te orientar, você vai ter que ir pra uma urgência e emergência. Se você tá testando alguma coisa medicamentosa, um shampoo, uma pomada, um remédio, alguma coisa, a farmacodermia, as reações alérgicas a fármacos, elas são horríveis. E são geralmente generalizadas. É um negócio que toma uma proporção que tu não vai ter paz em nenhum teu animal. Tu não vai aguentar ver ele ali se mutilando, arrancando os pelos e vai ficar ali de braços cruzados sem poder fazer nada. Eu duvido que você faça isso. Você vai ter que correr pra uma urgência e emergência. E quem já passou por uma urgência e emergência sabe muito bem que não é barato. Ah, tem que internar. E tem aplicação, tem 300 aplicações pra fazer. E mais uma prescrição pra casa. E no retorno, talvez o resultado tenha sido positivo, mas no retorno, quando os remédios acabaram, o processo se intensificou de novo. Então mais uma nova prescrição e o organismo do animal vai baixando a imunidade, baixando a imunidade. E aí o processo só vai ganhando uma proporção, vai virando uma bola de neve. Então a indicação, ela não vai resolver esse pequeno problema de tá indo recorrentemente buscar uma ajuda. Se der errado, você vai ter que ir atrás. Isso não é autossuficiência também. Isso também vai te deixar sempre desesperado. Mas não precisa ser assim, tutor. Você tem como evitar essa situação fazendo, tendo atitudes diferentes. A primeira coisa que você precisa mudar na sua vida é a maneira que você tá pensando. Olha só. Diversos tutores fazem a pergunta errada. Tudo começa pelo questionamento que você faz, pela busca que você tá fazendo. Ah, doutora, qual é o melhor hidratante pro animal alérgico? Tem vários, doutor. Tem diversos hidratantes bons pro animal alérgico. Qual é o melhor? É o que é o adequado pro teu animal. E como é que eu vou saber qual é o adequado pro teu animal se teu animal tá aí, na tua frente? Eu não tô avaliando. A outra pessoa que te indicou não tá avaliando. Como é que você vai saber se é? Então, quando você tem um animal em crise, as suas perguntas não devem ser procurar o melhor produto. Ela deve ser de um jeito diferente de ser perguntada. Veja só. Quais os benefícios de um óleo de girassol pra pele de um animal alérgico? Olha aí, ó. Já teve uma mudança. O que o óleo de girassol faz? É hidratante, cicatrizante. Em alguns casos, a gente consegue até uma atividade antimicrobiana aí. Então, o teu animal tá precisando de hidratação? O teu animal tá precisando de cicatrização? O que o teu animal tá precisando? Então, perguntando de uma maneira mais eficiente, as respostas vão ser mais claras pra você também, tá? Então, a indicação, tuto, ela não vai dar certo por quê? Porque o que funciona pro animal A não vai funcionar pro animal B. Por quê? Ele tem um quadro sintomático por conta de um tipo de alergia que ele tem. Se de repente o teu animal tem os mesmos padrões de sintomas. Ah, ele tem alergia alimentar e esse aqui tem alergia... Tem a dermatite atópica. O carinha que tem alergia alimentar, ele vai ter otite, ele vai lamber a pata, ele pode ter queda de pelo, ele pode ter áreas de dermatite aqui no ventre. O animal que tem a dermatite atópica, também. E aí já começou a confusão. São doenças alérgicas diferentes, mas o quadro sintomático é parecidíssimo, se não idêntico. Ah, Thaisi, mas é igualzinho. Mas e se não for a mesma coisa? Você tá passando um produto pra resolver tal coisa e é outra. Você tá resolvendo um processo de um atópico ou você tá resolvendo um processo de um animal que tem alergia alimentar? São coisas diferentes pra resolver. O cara que tem alergia alimentar, ele só vai precisar de uma intensificação no protocolo tópico enquanto ele tá em crise. Quando você ajusta a alimentação dele, acabou a crise. A manutenção é muito mais simples. Nossa, gritantemente mais simples. Quem tem atopia é diferente. Isso aqui não tem jeito. Você trocando alimentação ou não, não vai mudar. Você tirando as coisas que causam alergia do ambiente, também não vai mudar. Vai melhorar. Mas a pele do atópico, ela precisa de manutenção diária, porque ela é pobre. Ela é porosa. Ela perde as coisas mais fáceis. Então a manutenção dele também vai ser diferente. O que funciona pra um, nem sempre vai funcionar pra outro, mesmo que as coisas sejam idênticas, super parecidas. Então, essa confusão de informações leva o tutor a entrar em um processo de erro. Por quê? Ele vai em cima das dicas baseado no que ele tá olhando aí na experiência dos outros. Isso não vai levar ele pra canto nenhum. E é justamente por isso que eu não dou indicação. Ai, Thaís, e por que que tu risca o nome dos componentes lá dos prints dos alunos? Por que que tu não coloca as coisas no teu Instagram, no teu YouTube? Por que que você não fala? Porque eu tô te prevenindo de um problema. Eu tô te ajudando a eliminar esse mau hábito da indicação. Eu sei que ele existe porque eu conheço tutores de animais alérgicos há muitos anos. E eu já tive esse mau hábito também. Eu já me senti frustrada, vitimizada, porque eu já gastei tudo, porque eu preciso dar uma economizada, eu vou pedir indicação de alguém. Eu também já fui assim, tuto, há muito tempo atrás. Hoje a situação é totalmente diferente. Mas eu também já fui assim, então eu sei o que passa na sua cabeça, tá? E por que que eu não vou indicar? Porque se eu te passo um produto X e o teu animal tem um problema Y e não funcionar, você vai falar que eu não sei do que eu tô falando, que o meu método não dá certo, que o teu animal é diferente dos outros e por isso que o meu não dá certo. Você vai pensar um monte de coisa, menos que você tá utilizando o produto errado no momento errado, ou na pele errada, ou pro alérgico errado. Vai pensar em tudo, menos nisso. Ah, a doutora Thaís é louca, ela não sabe o que ela fala, a doutora Thaís é tá passando informações equivocadas. Não, tuto, você, antes de fazer qualquer teste na pele do animal, tu tem que aprender a analisar. E é isso que eu ensino a você. Eu te estimulo a virar um doutor classe A, não a depender de mim e muito menos da indicação de qualquer outra pessoa. E é isso que os meus alunos fazem. Eles conseguem analisar os seus próprios animais. E isso é uma característica de um doutor classe A. E isso é a característica de uma aluna da sétima turma. Os alunos da sétima turma entraram em novembro de 2020, doutor. E eu vou te contar um pouco da experiência da Kathleen com a Tina. A Tina, ela é uma SRD, então, pasmem, alergia não é problema de um animal de raça, é de qualquer um. Na verdade, os animais que não têm raça definida parece que é muito mais intenso, inclusive os sintomas. Dentro da minha experiência, é isso que eu percebo. E ela entrou na sétima turma cheia de problema. Sempre, né, com vários tratamentos, muita medicação, nenhuma resolução. A Tina tinha áreas escurecidas pelo corpo todo, a Tina tinha feridas pelo corpo todo, a Tina lambia as patas e era uma coceira generalizada, enlouquecida, que tirava a paz da tutora dela. Esse era o quadro da Tina. E esse é o quadro de muitos outros tutores também. Então, com menos de 30 dias, grave essa data, menos de 30 dias, ela conseguiu, não só escolher o produto que funcionava para a Tina, mas a composição também e a forma de aplicação. Então, veja só aqui no relato dela. Ela já tinha utilizado diversos sprays, diversos, porém, nenhum deles trouxeram tantos resultados quanto com o que ela escolheu sozinha. Olha só que maravilha! Ai, Thaís, mas dentro do programa tu indica. Não, eu dou opções para os tutores escolherem. Dentro do guia complementar, que é tipo uma revista da Avon Dermatológica, eles têm um monte de opções, mas a análise é do tutor, não é minha, não é de ninguém. Por quê? Cada um vai responder de uma maneira. Então, ela conseguiu encontrar um spray hidratante, ajustar a frequência, entender por que ele funcionava e conseguir ajustar o protocolo da Tina um pouco mais. Por que eu digo um pouco mais? Porque de novembro para cá, ela já mudou várias coisinhas e agora a Tina está controlada. E todas as vezes que ela entrar em crise, a Ketlin vai saber exatamente o que fazer. Como já aconteceu. Ela já teve uma ou duas intercorrências, porque foi para a casa da avó, comeu bobagem lá, porque a avó estava dando, entrou numa crise horrível. Ela controlou de novo. Então, isso que é o controle. Eu não te ensino uma metodologia que é definitiva, que nunca mais o teu animal vai ter uma crise na vida. Não. Teu filho tem uma doença crônica, doutor. Ela não tem cura. Ela pode vir a acontecer outros momentos na vida dele. Mas, um doutor classe A, ele é capacitado para resolver todas as vezes que ia acontecer. Ele sabe implementar todos os protocolos que ele mesmo desenvolveu. E muitas das vezes eles até produzem os próprios produtos. Olha só que maravilha. Então, ela conseguiu resultados realmente positivos. E eu sei que ouvir história de outras pessoas é interessante. Mas a gente ainda se sente assim retraído, né? Ah, Thaís, mas eu tenho algumas coisas assim na minha vida que não me deixam ir para frente. Algumas objeções que me retraem. E uma delas é que eu não sou veterinária. Doutor, 99,9% dos meus alunos não são veterinários. Tá? Não. Nenhum. Na verdade, a gente tem três veterinários ao decorrer dessas turmas que eu acho muito legal, né? Tem uma nova categoria aí. Vendo que é possível organizar esses pacientes sem uso de medicações. Estou muito feliz e grata pela presença deles. Mas eles são uma minoria. Muito minoria, inclusive. A maioria não é nem da área da saúde, Thaís. Tem diversas profissões ali. Mas o que vai fazer você chegar ao controle é a sua capacidade de se comprometer. Thaís, tu tá falando bobagem. Tu acha que eu não sou comprometida? Eu fico 24 horas por dia ali olhando pra ele, pra ele se lambendo. Eu já gastei rios de dinheiro. Não sei em quantos veterinários eu já fui. Eu já fiz um monte de terapia. Tu acha que eu não sou comprometida? Não, tuto. Se acalme. Não é isso. O comprometimento puro, sozinho, ele não vai te levar a lugar nenhum. Por quê? Você tá comprometido. Mas você sabe onde quer chegar? Sabe como você vai chegar? Quais são os passos que você vai tomar? Então o comprometimento tem que estar alinhado com o foco e com um objetivo. E pra você ter essas duas coisas, você tem que saber aonde você quer chegar. E isso eu consigo te ensinar. E eu já venho te ensinando há algum tempo. Não é? Então, ser comprometido tem que ter alinhamento com o foco e direcionamento desse tutor também. Então qualquer pessoa, tutor, pode ser capacitada do total zero. Você não precisa. Não precisa de maneira alguma ser veterinário. Você pode ser confeiteiro, que não tem nada a ver com a área da saúde, muito menos com a área veterinária. Mas você consegue, do total zero, ser treinado e se capacitar a virar um tutor classe A. Tá bom? Então não precisa ser veterinário não. Essa objeção, ela cai por terra. Outra coisa. Thaís, eu não tenho tempo pra ficar acompanhando o resultado de animal. Eu tenho que trabalhar. Se eu não trabalhar, eu não tenho dinheiro pra manter esses tratamentos caríssimos, dessa manutenção absurda que o meu animal tem. Não precisa também, tutor. Se acalme. Você não precisa ficar 24 horas por dia. Tempo é uma questão de prioridade. De fato. Seu filho é prioridade? Acredito que sim. Mas o tempo investido, ele precisa ser de qualidade e não de quantidade. 30 minutos do teu dia, você não consegue tirar? Pra tá fazendo uma inspeção no teu animal? Pra tá fazendo uma aplicação ali na pele? Pra tá cuidando daqueles ouvidos? Pra tá registrando algumas informações que você pescou ali naquele dia? 30 minutos do seu dia você não tem? Se você não tem, o seu filho não é prioridade. Eu sinto lhe informar. Então você não precisa ficar ali de vigília olhando pro animal. Não é nem bom você ter esse tipo de atitude, porque isso vai gerando uma dependência do animal ao doutor. E aí, quando você vai ali na padaria comprar o pão, é tempo suficiente pra ele se rasgar inteiro. Arrancar um pedaço. Arrancar tufos de pelo. Porque muito da alergia tem processo emocional envolvido. De fato. Então, tempo é qualidade. Não é quantidade quando a gente tá falando da galerinha da alergia. Tá? Outra objeção. Ah, Thaís, mas é muito mais rápido a gente pegar a experiência de outras pessoas que já testaram, já tiveram resultados positivos. De fato, é muito mais rápido de te levar pra dentro de um consultório ou de uma urgência e emergência. Eu acabei de falar pra você, doutor, que você precisa analisar. O animal A, ele é diferente do animal B. Tá? Se você não ouviu isso, volte e assista. Mas cada um vai apresentar uma coisa. Então, a experiência do doutor ali, que já conseguiu resultados, não vai funcionar pro teu. É muito difícil funcionar da mesma maneira. Ai, Thaís, mas a babosa que funcionou pra ele, funcionou pro meu. Tá, mas resolveu tudo. Se não resolveu, tá faltando mais coisa. Pro dele, resolveu tudo? Resolveu. Então, precisa de mais coisas. Então, não tem essa de pegar a experiência do outro, corta caminho, não. É aquele atalho que te leva pro abismo. E aí, você vai lá pra dentro da urgência e emergência gastar de novo, né? Aquele monte de dinheiro e o teu animal sem nenhum tipo de qualidade de vida. Vai até diminuir. Quanto mais medicação a gente faz, pior eles vão ficando. Tá? Bom, tá, Thaís. Mas então, tu tá me falando que eu não posso testar, que essa indicação aí que eles me falaram não vai dar certo. E aí, como é que a gente faz com relação a isso? Primeira coisa que eu vou te dizer é um jeito que você tem que analisar. Tá, doutor? Não pode fazer um teste sem entender o que tá acontecendo com o teu filho. vai... Se você fizer isso, você vai cair mais uma vez na experiência de outras pessoas. Por mais que você vá lá na farmácia, escolha o produto, aplique direto na pele, você não passou pelas etapas que são a fórmula dessa metodologia. Você não fez uma inspeção. Você não fez uma observação. Ah, você não escolheu esse produto de forma consciente. Como é que você vai pro teste? O teste é a quarta etapa da nossa fórmula dessa metodologia. Então, você pega o produto e pula já pro teste. Você passou... Você esqueceu toda a fase anterior. Então, se você não sabe como tá a pele do seu animal, você não vai conseguir escolher um componente. Você sabe como ela tá hoje? Ela tá seca. Ela tá infeccionada. Tem ferida? Tem crosta? Tem pus? Tá escurecida? Tá grossa? Tem caspa? Tem odor? Ela tá perdendo pelo? Como é que tá a pele do teu animal? Você já parou pra analisar todos os pontos? Isso é começar a criar intimidade com a inspeção. Em que fase que a pele tá? Não é só inspecionar. Tem a observação. É a análise de como tá essa inspeção. Tá desidratada? Tá inflamada? Tá infeccionada? Você já definiu que etapas ela tá? Tá nas três etapas? Tá em duas etapas? Tá em uma etapa? Essas etapas são o diferencial na hora do teste. Se você não faz isso, tá fazendo errado. O que que precisa? Se tá infeccionada, eu preciso de antimicrobiano. Se tá desidratada, eu preciso de hidratante. Então, sabendo a fase, você sabe que função de componente você deve utilizar. E assim, depois que você passa por tudo isso, é que você vai definir qual é o produto ou qual é o componente que você vai utilizar pra aquele teste. Entendeu? Então, se você não faz tudo isso, você tá fazendo um teste de jeito errado. Aí, com indicação ou sem indicação, vai dar problema. Mas, tem o jeito certo. Né? Então, busca conhecer, doutor, como é que funciona a pele do teu animal. E isso é o primeiro passo de tudo. Para. Para de uma vez por todas de pedir indicação. Começa a entender como é que o teu animal funciona pra você poder ter a indicação própria. Você definir. Você indicar algo pro teu animal. Para de escolher o que os outros tiveram como experiências positivas. Para de buscar alternativas que vão revolucionar a tua vida ou que vão definitivamente resolver o quadro. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Acredite. Eu já vi essa história acontecer centenas de vezes. Então, provavelmente pro seu também não vai dar certo. Então, para de pegar a indicação e comece a entender como é que o teu animalzinho funciona. E é isso que eu quero pra você no final deste conteúdo. Papel e caneta na mão, doutor. Descreve tudo. Tudo o que você sabe sobre o seu animal. Tudo o que você encontra na pele do seu animal. Não precisa ter nome bonito, não. Há hiperkeratose, descamação. Não, não precisa. Tá escura, tá grossa, tá indo caspa, tem bolinha, tem espinhazinha. Faz do teu jeito, mas faz. Porque você tem que ter clareza do que está acontecendo com o teu animal antes de tomar qualquer tipo de atitude. Tá? Depois que você entender de uma forma mais aprofundada como é que o teu animal é e como é que ele está naquele momento, você vai começar a se familiarizar com as lesões. Então, não sei em que fase você está, mas provavelmente você já passou por algumas crises. Se você já passou por algumas crises, você se lembra, você se recorda de como começou? Começou uma bolinha? Começou uma lambeção? Começou se esfregando? Começou caindo pelo? Começou com motite? Como é que começou esse processo? Então, se familiarize e busque relembrar como todas as crises dele começou, como elas evoluíram e também como elas evoluíram. Entender esse passo a passo de ida e de volta vai te fazer entender em que momento você está. Tá bom? E por último, com essas informações, você também vai começar a entender qual produto ou qual componente é indicado para aquele momento. Porque se você entende o que a pele tem, você consegue associar a função daquele produto na pele do teu animal e aí sim ter um teste de uma forma mais segura. Tá bom, tutor? Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Eu fiz ele com muito carinho para esclarecer para você o perigo que está por trás de ficar pescando a indicação à torta e direita de qualquer pessoa. Essa análise precisa ser sua. Você precisa criar autossuficiência com o seu animal. Porque só assim você vai conseguir chegar ao controle. Tá bom? Bom, para finalizar, a gente tem um outro conteúdo aqui no canal também, falando sobre o poder da fitoterapia para pés alérgicos. E nele você vai conseguir complementar esse conteúdo de hoje, né? E vai te ajudar muito a entender que passos você vai tomar daqui para frente. E deixa aqui embaixo o teu comentário. Eu quero entender que fase você está, como é que está a pele do teu animal, como é que, que situações você faz, como é que você lida com isso, quais são as suas experiências e quais são as suas dúvidas sobre esse conteúdo de hoje também. Tá bom? Um grande beijo para você, sucesso na sua jornada com o seu pequeno e até mais. Um grande beijo para você.